Estou em frente a um dos monumentos mais visitados da cidade do Porto. Quem sabe até se atualmente não é o que está no topo da lista dos visitantes da cidade, a Livraria Lelo. Um espaço lindíssimo que tem uma história bastante interessante e que na sua fachada nos mostra logo o seu interesse com este neogótico interessantíssimo. A fachada é de José Bilman e tem aqui caracterizadas as figuras da ciência e da arte e tem também os dois primitivos nomes deste local. Antes de pertencer aos irmãos Lelo, ela foi comprada pelos irmãos Lelo. Ela chamava-se Livraria Chardron, como podem ver. Os irmãos Lelo estavam inicialmente com uma outra livraria na Rua do Almada e resolvem mudar de localização e com esta mudança fazer um novo edifício que vai sem dúvida marcar a história arquitetónica da cidade. No interior vamos encontrar detalhes de arte nova absolutamente fascinantes. É uma livraria que tem dois pisos. Ainda se conseguem ver os antigos carris no chão que os vagões utilizavam para transportar os livros de um lado para o outro. Milhares e milhares de livros. As lindíssimas prateleiras robustas de madeira, mas também muito trabalho em gesso em alguns pormenores decorativos e não só. Também no teto do segundo andar, lindíssimos pormenores feitos em gesso e depois pintados para imitar madeira que são realmente dignos de visita. E esses até já até com alguma influência da arte de eco. Estamos a falar de um edifício que é planeado o arquiteto Francisco Xavier Esteves e é inaugurado em 1906, no início do século. Ao entrar-nos vamos também sem dúvida ver vários pequenos estados, vários pequenos bustos de vários escritores, muitos deles escritores nacionais. E vamos ver mesmo ali alguns baixos relevos em bronze dos próprios irmãos Lelo, dos criadores da livraria. No andar cimeiro, um vitral inolvidável, lindíssimo, e que enverga aquilo que é o grande moto, o grande princípio da casa, decus in laborum, ou seja, dignidade no trabalho. Mas na verdade, qualquer pessoa que entre nesta pequena livraria vai ficar imediatamente deslumbrada por aquele que é o mais icónico elemento no interior, que é a sua escadaria. Uma escadaria que parece, uns dizem uma flor de lótus, outros dizem uma serpente, com a sua forma intercruzada. É quase um mistério de engenharia como é que esta escada não cai, como é que ela se consegue manter em pé. Ela tem alguns pormenores decorativos em gesso que nos fazem acreditar que seria feita nesse material, quando na verdade não é. E é aquilo que é mais fotografado à entrada, é esta escadaria vermelha absolutamente inspiradora. Aliás, toda a livraria é magnífica, não é em vão que foi considerada uma das três mais bonitas do mundo pelo jornal The Guardian. Isso por si só já seria motivo de interesse para vir aqui visitar a Livraria Lelo. E todos nós portuenses conhecemos há muito tempo a Livraria Lelo. Mas na verdade teremos que ser justos e dizer que o motivo das longas filas de espera, hoje é um dia absolutamente atípico porque estamos a filmar no inverno e em tempos muito especiais para a história da humanidade, que afastaram o turismo um pouco da cidade, mas em dias normais isto seria uma fila interminável de pessoas para entrar. Chegou ao ponto em que, por uma questão de gestão de espaço, a Livraria teve mesmo que cobrar um bilhete. Mas, de uma maneira justa, porque o preço desse bilhete pode depois ser abatido na compra de um livro, para promover exatamente a função primeira dos irmãos Lelo, que era terem aqui uma Livraria. Ora, qual é o motivo que traz tanta gente? Foi o rumor que se foi criando acerca da possível, da alegada relação entre esta Livraria e uma famosa história, primeiro em livro, depois em filme, o Harry Potter, como todos sabem. Isto vem do facto da escritora Joanne Catherine Rowling, a J.K. Rowling, ter vivido de facto no Porto. Ela esteve cá, veio para cá inicialmente em 1991, ficou cá cerca de ano e meio, dois anos, e foi casada com um português. Teve aqui, aliás, a sua primeira filha. Dava aulas de inglês e houve sempre o grande rumor de que frequentava alguns locais na cidade, como o Majestic, como o Lelo, entre outros, e as semelhanças entre muitas das coisas que vemos na cenografia da história do Harry Potter, realmente parecem estar aqui na Livraria Lelo. Os fãs da série entram na Livraria e sentem que há aqui um motivo de inspiração muito grande. E foi este rumor que foi crescendo e de boca em boca trouxe muita gente a ver aquela que teria sido muito provavelmente uma grande inspiração para as histórias de J.K. Rowling. Em 2020 caiu a bomba. Foi realmente algo muito inesperado. Temos um tweet, agora estão em voga, um tweet da própria J.K. Rowling, que vem dizer taxativamente que enquanto viveu na cidade do Porto, nunca entrou na Livraria Lelo. Imaginem, a resposta da Livraria foi também muito interessante, porque no fundo o que veio dizer é a assunção da realidade. O que importa acima de tudo é aquilo em que o leitor acredita. E mesmo que ela nunca aqui tenha estado e nunca se tenha inspirado na Livraria Lelo, será quase impossível tirar do imaginário dos fãs do Harry Potter esta possível ou alegada semelhança, com este magnífico espaço. E agora as pessoas, se não vêm com essa certeza, virão para comprovar elas próprias e elas próprias decidirem se é verdade ou não que daqui saiu algum tipo de inspiração. Oficialmente não. Deixamos à sua consideração. E agora as pessoas, se não vêm com essa certeza, virão para culpar. E agora as pessoas, se não vêm com essa certeza, virão para a família e as pessoas. E agora as pessoas, se não vêm com essa certeza.